Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Aqui é Humberto, eu sou o gestor de recursos humanos da CSG aqui em Londrina, uma multinacional de tecnologia e eu quero te convidar a participar da Semana de Tecnologia da Unifil de 2023. A CSG já está junto com a Unifil há seis anos e eu quero ver você participando junto conosco este ano também. E não perca a oportunidade de ver o nosso stand, pois a CSG é uma grande multinacional americana na área de tecnologia. Vem junto aqui com a CSG, porque together you win!